Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, né gente? E hoje é quinta-feira à noite, gente. Tá um ventinho fresquinho, já tô aqui na minha cama, pronta pra ventar. Eu peguei o final de semana e gravei alguns trechinhos do meu dia a dia, né? Mas na verdade são duas receitas que eu fiz em dias diferentes, né? E o outro foi um achadinho, não. São itens de decoração natalina, né? Que eu fui no Miniprensa rapidinho e eu resolvi gravar pra vocês. Mas são pequenos trechos, tá gente? Que eu consegui gravar, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá gente? Não deixem de avaliar o vídeo aí, tá gente? Deixando o like ou o dislike, né? E você que não é inscrito e que está pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Então gente, eu fico super empolgada com o Natal. É uma data que eu amo muito. E logo, logo a gente vai ter mais playlists aí de Natal, tá bom, gente? Então, continua comigo, não desgruda daí e vamos partir pro vídeo. Partiu pro vídeo, vamos lá? Pessoal, então já é Natal aqui no Miniprensa. Aqui, eu vou estar filmando porque tem músicas pra não dar direito a autorais, tá? Essas peças, gente, é tudo da Déa. Ó, quem conhece aí as lojas, é só vocês entrarem no Instagram. Porque ela é uma loja que tem tudo muito lindo, tá? Não tem preço para as coisas, gente. Olha essas mesas daqui, ó, gente. Olha só, que linda. Aqui, ó. Olha que linda, gente, ó. Esses ramos. Eu tenho um desse aqui lá em casa. Aqui são as flores, né? Aqui é a flor branca, ó. 12 reais essas aqui, gente. Você... Aqui, pessoal, 5,90... 6,90 essa aqui, ó. Deixa eu estenguizo. Essa daqui tá 5,90. Ó, um galinho aqui, ó. Bem bonitas elas. Tem essa, ó, essa aqui. Esse aqui tá 13,90, é maior. 8,90. Aqui tem mais 7,90. Essa aqui é maior. Ah, não, é menor, tudo pequeno. Estão bem bonitas mesmo, tá? Aqui são aquelas folhagens, né? Olha aqui, ó. Não vou poder ficar passando o valor, gente, porque não tá tendo. Só alguns, olha aqui, ó. 8,90 essa flor. Meio azul Tiffany, né? Aqui, ó. Tá bem bonito, eu acho. O, bring us a figgy pudding. 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 We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So, bring some out here. Aqui, gente. Esse ano eu quero fazer minha árvore. Se der, vermelha e branca. E eu quero estar... Pegando, assim, ó. Essas flores, assim. Vou até ver como tá ela daqui. Tá sem valor. Olha que linda. Aqui, gente, ó. Tem esse branquinho aqui que tá 10,90. E esse aqui que é tipo uma guirlanda. Aqui, ó. É uma guirlanda, ó. Porque atrás dela é assim, ó. O ruim com todo esse preço, gente. Tem que ficar toda hora indo lá no caixa. Aqui, ó, gente. Esse menorzinho está 3,90. Aqui, pessoal. Essa aqui, ó. É uma folhagem de guirlanda. 11,90. É bom pra fazer... Colocar vela em volta, ó. Achei bem bonitinho. Porta Guaranapa aqui, ó. Árvore digital em rose gold. 16,90. Tem esse de velhinho aqui, ó. 19,90. Essa guirlanda aqui tá linda, ó. 100 reais, gente. Ela tem 40 centímetros, ó. Bem bonita. Pessoal, então, eu vou fazer aqui a receita. Uma receitinha, tá? Vou fazer uma saladinha desse arroz negro, tá bom? Vou tá cozinhando ele apenas com água e um pouquinho só de sal. E na salada eu vou utilizar aqui parmesão, limão, cebola roxa, alho poró. Vou pegar também cenoura e o azeite, que é a gosto aí, tá bom, gente? Então, vou iniciar primeiro cozinhando o arroz nessa panela. Aqui tem 100 gramas de arroz, tá, gente? 108 gramas de arroz negro. Não vou lavar. Vou cozinhar ele direto e depois... Aqui, ó. Deu essa quantidade. Colocar aqui água nele. E colocar bem pouquinho sal mesmo, bem pouquinho. Só, assim, ó. Esse tantinho só de sal, ó. Vou levar pro fogo até ele ficar al dente, tá bom? Aqui eu vou cortar... Essa parte do óleo de poró, gente, eu vou guardar pra fazer sopa. Porque eu gosto de fazer sopa. Né? Isso aqui pra jogar fora. Eu vou cortar ele também em meia lua. Vou cortar ele em meia lua, no meio. Assim também você vê, ó, gente. Eu lavei. Aí você vai picar ele em fatias. Sempre é bom você olhar pra ver se no meio dele tem sujeira. Não vou pôr todo esse aliporó, que é grande. Eu vou pôr só uma porção dele. Tô deixando um pouquinho assim largo, tá, gente? Porque eu gosto de sentir o aliporó. Pra ele não sumir na comida também, né? Na salada. Cebola. Meia cebola roxa. Peguei aqui meia cebola roxa, tá, gente? Pra tá picando. Deixa eu pegar uma outra faca, porque essa faca já tá um pouco desamolada. Vou pegar aqui, ó. Também meio em rodelas fininhas. Gente, essa cebola eu já vou pôr aqui no refratário, onde eu vou colocar a salada, tá? Aí já vou deixar ela pegando um saborzinho, pegando o sabor, marinando aqui, com o limão. Aqui, ó. Peguei meio limão. Tô espremendo aqui. Pra ela já ir pegando o sabor do limão. Vou colocar aqui mais um pedaço. Vou tá utilizando o limão no total, tá, gente? Vou colocar logo tudo aqui, ele no limão. E deixar ela aqui, marinando, tá bom? Vou descascar uma cenoura aqui, ó. Uns 15 centímetros, mais ou menos. Vou descascar aqui pra ralar. Ralar no ralo grosso, tá, gente? Aqui, pessoal. Eu não tô tendo uma quantidade, assim, exata, não, gente. Tô colocando o que eu acho que eu quero, assim, o que eu quero colocar, entendeu? A quantidade que eu quero colocar. Aí fica a seu critério aí. Não vou colocar muita cenoura. Acho que chega, que deu. Deixar já aqui tudo... Afastadinho. E agora, esperar o cozimento do arroz. Pessoal, junto aqui com a cebola, eu já vou tá acrescentando logo a cenoura ralada. O alho poró, eu vou tá uma refogadinha nele. E eu não vou pôr tomate, eu acho que eu não vou pôr tomate pra não ficar soltando água, entendeu? Porque geralmente sobra pra noite. Aí eu vou tá me dando uma misturadinha aqui, ó, também pra pegar o limão. Pra ir saborizando logo. Vou colocar logo um pouquinho do azeite, né, aqui. Pra dar saborizando aí. O arroz, ele é um pouquinho duro. Eu acho que ele, o tempo de cozimento dele é igual do integral. E agora eu vou deixar aqui e só aguardar os outros ingredientes, tá? Eu vou tá dando uma temperada aqui só com sal, um pouquinho só de sal, gente. Pra não ficar só o limão. Só um tiquinho, porque vem o parmesão, né? E o arroz também já tem um pouquinho de sal. Pessoal, escorri aqui, ele tava quase seco. Aí o que que eu fiz? Coloquei aqui na peneira pra ficar bem escorridinho. Joguei um pouquinho de água da torneira pra parar o cozimento, né? E vou guardar esse caldo pra quando eu precisar, gente. Porque aqui nele tá as propriedades do arroz, né? Então eu vou guardar pra tá cozinhando alguma carne, até colocar no feijão. Aí eu vou deixar aqui, ó. Ele inchou um pouquinho, ó, mais. Olha, ele fica assim, ó, o grão. Ele é bem fininho. Eu até esqueci de mostrar. Ele parece um arroz agulhinha, fininho. E ficou assim. Então ele tá al dente ainda, ó. Entendeu? Deixa só escorrer aqui pra... Agora eu vou refogar o alho poró. Gente, agora eu vou tá colocando aqui o arroz. Ó, 110 gramas deu essa quantidade. Praticamente duas xícaras que dobrou, né? Vou tá misturando aqui, ó. Vou colocar o alho poró. Já murcho. Vou pegar essa colher, que ela é mais durinha do que essa espátula aqui. Ó. Aqui você vai provando de sal, tá, gente? Depois. Pra dar uma crocância, eu vou pôr um pouco de alho frito, tá, gente? Gente, eu gosto muito de alho frito. Tá super cheirosa aqui, gente. Deixa eu dar uma provadinha aqui. Gente, que delícia. Nossa, que delícia. Ó, gente. Já tinha colocado azeite no... Antes, né? E coloquei também lá pra refogar o alho. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Ficou muito bom. E agora, eu vou pôr as lascas de parmesão. Aqui, gente. Já lalei bastante aqui. Aqui, ó. Pra mim, já tá bom de sal aqui, gente. Já deu ponto aqui de sal. Deixa eu pegar aqui, provar aqui. Aqui. Nossa, gente. Ficou uma delícia. Uma delícia. Pra mim, já deu bom. Já deu de sal. Ficou muito bonita. E uma delícia, tá, gente? Façam aí. Quem fizer, me marca lá no meu Instagram, tá? Mas, façam. Façam. E me digam. Porque ficou sensacional, gente. Ficou muito bom. E esse arroz, eu tava lendo sobre ele, gente. Ele é muito bom pra quem tá fazendo dieta. Porque ele tem bastante concentração. Ele tem concentração de fibras, né? E proteínas. Então, ele dá saciedade aí pra quem tá fazendo uma dieta. Essa, então. Essa foi a salada de arroz negro. Pessoal, vou fazer aqui uma torta de maçã, tá? As maçãs estão até escurecendo aqui. Acabei de cortar. Peguei uma receita na internet. E eu queria aproveitar essas maçãzinhas, né? Eu peguei das maçãs pequenininhas. E a gente vai tá fazendo aqui. Ela é bem rapidinha. Eu achei ela bem prática. Então, a gente vai precisar de quatro maçãs picadas. Como a minha é daquelas pequenininhas. Dessas aqui. Dessas menosinhas. Eu coloquei cinco delas, tá? Aqui você vai colocar a canela em pó. Vou colocar umas duas colheres de sopa, tá, gente? De canela em pó. Tá caindo mais dentro do que fora. Mais fora do que dentro. Não tem problema não que eu gosto de canela. Então, aqui, ó. Esse barulho nos fundos do meu marido vendo o filme. Então, canela em pó. Aqui, gente. Quem tiver uva passas pode acrescentar uma xícara de uva passas, né? Mas eu não tenho. Bom, gente. Misturei aqui. Como eu não tenho uva passas, aqui nesse momento vai uva passas também, tá? Eu, infelizmente... Infelizmente, acabou a minha. E eu decidi fazer essa torta de última hora. Decidi agora mesmo, né? Na verdade. Aí, aqui, ó. Reserva. Vou reservar. Vou colocar aqui os ingredientes secos, né? Que é uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar, gente. Só que eu vou estar utilizando o açúcar mascavo. O que eu tenho aqui em casa. E eu acho que vai ficar com uma cor bem bacana também, né? Tá aqui, ó. Uma xícara. E uma colher De fermento Esse fermentinho aqui, né? Em pó. Esse fermento químico. Aqui, ó. Vou pegar aqui a mesma colher. Você vai misturar, fazer essa farinha. Essa farofa, né? E também vai reservar. Pena que não tem uva passas, né? Porque eu amo uva passas. É a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, gente. Peguei na internet aí. Fui atrás de uma torta de maçã. De maneira fácil e rápida. Deixar aí pro final de semana. Pra gente tá... Comendo. Ó. Ó. Reservou aqui a farofinha. Agora, temos aqui três ovos. Aí aqui, gente. Nos três ovos, você vai acrescentar uma colher de açúcar. Vou tá utilizando também o açúcar mascavo, tá, gente? A receita não era com açúcar mascavo, não. Mas eu tô colocando. Vamos ver no que vai dar, né? Você bate bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aí, deixa reservado aqui também. A derretir aqui, eu tô usando margarina, gente. 120 gramas de margarina e eu pesei, né? E depois eu derreti. Então, vou deixar aqui também. Agora, vamos na montagem da torta. Eu falei que eu ia assar na outra, mas não vou assar, não. Vou assar aqui nessa e testar logo nessa, né? Não vou desenformar, né, gente? Ela não... Porque eu não tenho aquela forma do fundo removível, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. A maçã. O forno já tá pré-aquecendo, tá, gente? Aí, agora, nisso aqui, você vai... Colocar a farinha, tá? Vai espalhar aqui, olha, a farofa, né? Eu untei essa forma aqui, tá, gente? Você espalha direitinho aqui, tá? Eu acho que ela fica uma torta bem rústica, né? Combina bem com essa proposta dessa travessa. Pronto, gente. Agora, o ovo. Vou colocar aqui, assim. Misturar aqui um pouquinho, gente. E agora, a manteiga derretida, né? Isso aqui é a margarina, mas você pode estar usando manteiga mesmo, tá? Aí, você vai espalhando de forma uniforme aqui, ó, gente. Em todo lugar, tá? E aí, vai... E aí, vai... E aí Pronto, pessoal Agora eu vou levar Ficou assim Agora eu vou levar pro forno Aproximadamente de 40 minutos, tá bom? Pessoal, olha aqui Saiu do forno Eu marquei 45 minutos Depois coloquei mais 10 pra dourar bem Vamos cortar aqui, ó Ela tá bem soltinha Como eu não vou desenformar, né? Tá super cheirosa Você pode tá comendo ela com sorvete também, gente Sorvete de creme Pegando com essa filé aqui Aqui, pessoal Bom, gente Vou tá experimentando aqui com vocês, tá? Tá bem quente ainda Mas tá bem cheirosa Coloquei um pouquinho do sorvete aqui de morango Só um pouquinho que eu tinha Você pode também tá acompanhando com chantilly Você bate chantilly e coloca aqui Fica uma delícia também Quando ela estiver fria Ficou bom, hein? Ficou bom, meu bem Deixa eu colocar aqui o sorvete Fica um sorvete, né? Quentinho, congelado É super bom, né? Nossa Muito bom com sorvete, gente A maçã vai ficar cozidinha aqui, ó Tá bem cozidinha, ó Fica macia Realmente, assim Se tiver alguma pasta, isso fica melhor ainda, né, gente? Bom, gente Eu vou parando por aqui Bom, gente O vídeo de hoje foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado Quem fizer essa receitinha aí É só me marcar lá no Instagram, né? E façam e experimentem Ficou muito gostosa, tá, gente? Não ficou muito doce, sim Então O que faltou, assim Que eu senti falta mesmo Foi da uva passas Mas ficou bem gostosa, sim Né? Façam Me marquem Experimentem lá E com sorvete também Ficou muito bom Então Vou me despedindo por aqui Eu quero agradecer A companhia de todos vocês Que ficaram até o final do vídeo É... Não esqueçam de deixar Não saiam do canal Sem deixar o like Tá bom, gente? Então Super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau